Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pantinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de sobrevivência aqui no Minecraft. E para o vídeo de hoje, galera, vamos continuar aqui a nossa aventura. Para quem não assistiu o vídeo anterior, tínhamos feito uma farm de cana-de-açúcar e muita gente estava falando que eu troco demais o nome dos blocos. E galera, realmente eu confundi areia com pedregulho, eu acho que foi areia com terra, pedregulho com cascalho. Enfim, eu acho que são parecidos, por isso eu confundi. E prometo que daqui para frente não vou confundir mais. E galera, antes já de começar o vídeo, deixe o seu like e é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar! Quero mostrar para vocês algumas alterações que fizemos aqui, quer dizer, que eu fiz aqui fora, né, em off. Galera, eu estava se sentindo aqui muito, sei lá, liso demais, então eu acabei tacando mato em tudo. E eu fiz esse caminho aqui, que para quem não sabe como é para fazer esse caminho, você precisa de pá. E basta você bater e a pá vai fazer esse caminho. Eu acho que isso foi adicionado na nova versão do Minecraft. E eu acho que fica legal, ele já tinha no Minecraft Pocket Edition, né, e foi adicionado à versão normal. E eu taquei mato em tudo para deixar melhor, eu acho que ficou bem mais bonito e com o caminho deu um contraste legal. Eu vou matar essa aranha porque se anoitecer ela vai ficar agressiva, né. E eu não quero que ela me mate. Pronto, matei a aranha. E eu acho que ficou bacana, se você ver até de longe fica legal. Eu tentei colocar shaders, pessoal, mas os shaders não funcionou, deu bastante lag, então eu preferi não arriscar e ficar jogando com o lag, né. Aqui está a nossa farm, eita, ok. Já está funcionando perfeitamente, olha só. Já tem um pack de cana-de-açúcar e 17 aqui. E eu fiz algumas alterações para não ficar tão feio, mas esse não é o enfeite que eu quero fazer. Vocês falaram para mim encher de plantação de cana-de-açúcar em volta, que fica legal. Para indicar que é uma farm, por enquanto a gente não vai mexer nisso. Galera, o que eu quero mesmo é começar a mobiliar a nossa casa. Porque olha só, está vazia. Por que está vazia? Eu tirei os baús para me parar de ficar colocando o item dentro deles e trouxe para cá. E eu tinha reparado que aqui em cima não dava para abrir os baús porque tinha um bloco. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma laje para a gente poder abrir os baús e ficou bem melhor assim. Então o que eu quero fazer é preencher todos esses lugares aqui e depois a gente tem que começar a organizar as coisas. Não sei se eu vou fazer isso nesse vídeo, mas olha, eu consegui aqui alguns couros que dá para a gente fazer a moldura. E está tudo uma bagunça, né pessoal? Eu acho que está nesse baú aqui. Eu consegui 11 couros e não foi matando as nossas vaquinhas, foi matando vaquinhas em outros biomas que eu estive explorando. Então a gente tem 11 couros, eu acho que dá para a gente fazer 11 molduras. Minha mãe aqui do lado, estou seguindo. Ok, dá para a gente fazer 11 molduras. E deixa eu fazer aqui as contas de quantos baús a gente vai precisar, né? Se no caso são 4, a gente vai precisar 4, 8, 16 baús, galera. Então a gente vai ter que fazer 16 vezes 2, né? 2 vezes 16. Que é quanto, mãe? Minha mãe não sabe. Ok, pessoal. Vamos lá. Eu vou fazer aqui os baús. Eu tenho madeira o suficiente? Eu acho que eu nem tenho madeira. Deixa eu ver aqui do lado. Cara, se a gente não tiver madeira é uma sacanagem, porque tipo, era o que mais tinha aqui. Eu acho que a gente não tem madeira, galera. Meu Deus, não acredito que a gente não tem madeira. Ah, tem algumas aqui. Ai, eu não quero gastar de carvalho. E agora? Eu quero gastar só da... Do Nede é... Do Nede não. O Nede não tem madeira. Ixi, galera. A gente vai ter que ir atrás de madeira. Ah, tem um pack aqui. Beleza. Tem um pack aqui. Então vamos fazer aqui alguns baús, né, pessoal? A gente tem que também trazer uma mesa de trabalho pra lá pra baixo, né? Vou fazer aqui. Ixi, só deu pra fazer isso? É sério? Não vai dar pra fazer mais nada? É, pessoal. Deu pra fazer 8. 8 não vai encher bastante. É, não. Tem que pegar madeira. E é uma coisa que eu não queria fazer, pessoal. Mas tudo bem. Então a gente vai colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Ó, deu pra encher pelo menos esse lado. E já tá dando um aspecto bacana aqui pra nós, pro nosso armazém. No futuro a gente faz mais baús desse lado aqui. Não tem problema. Mas, enfim, pessoal. Eu tava querendo voltar no bioma de slimes, né? Lá no pântano. Que vocês falaram que como os... Como é que se chama? O que que tá fazendo o MD Pro ali? Outra aqui. Vamos colocar tudo juntos. Vocês falaram que a gente consegue slime somente em dia de lua cheia. Então eu tava pensando em fazer uma base, pessoal. Lá nesse pântano. A gente vai fazer uma mini base. E ficar esperando nascer os slimes pra gente poder conseguir... Como posso dizer? Pra gente conseguir slime ball. Porque eu quero automatizar a nossa área de encantamento. Pra deixar uma coisa assim mais bacana, né? E eu não vi, mas vocês não falaram como é que faz a sopa de beterraba. Então vai ficar para um próximo vídeo. Depois a gente faz uma sopinha aqui. Mas deixa eu só pegar aqui, pessoal. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso em vídeo. Mas eu fico agoniado quando eu vejo os trentos tudo crescido aqui. E eu não pego, né? Ok. Trigo. Eu tô pensando em fazer uma farm pra gente não ter que ficar destruindo ali da floresta que a gente tem. E é isso. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou em direção aqui ao... Como é que eu posso dizer? Eu vou em direção ao bioma de pântano. E eu acho que eu vou levar... Eu não sei se eu levo melancia. Porque eu acho que a melancia não cura muito, pessoal. E eu acho que... Pera aí. Eu tô sentindo falta de comida. Eu acho que eu enfia nos baúes lá embaixo. Vamos ver se a gente tem comida aqui, pessoal. Porque eu acho que eu vou de cavalo mesmo lá pro pântano. Espero não perder o nosso cavalo. Porque vai ser sacanagem perder o cavalo. Deixa eu ver se a gente tem comida aqui. Ó, tem melancia aqui. Não sei o que é melancia. Ah, tem pão aqui. Beleza. Já temos comida então o suficiente. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Vou levar um pouquinho de pedra pra gente fazer a nossa base. E ok, pessoal. Acho que já está tudo pronto. Vou levar uma corda pra caso o nosso cavalo caia na água. Ou, sei lá, aconteça de... Acontecer alguma coisa. A gente ter como levar o cavalo. Também acho que eu vou pegar a cenoura, né? Pra... Caso ele leve algum dano. Então vamos lá pegar a cenoura aqui. Ok. E galera, tá anoitecendo. Acho que não é bom a gente ir de noite não, hein? Não é muito bom a gente ir de noite. Então vou fazer o seguinte, pessoal. Vou dormir. E assim que amanhecer, vamos a caminho do pântano, né? Pra gente farmar umas slime ball. Beleza, galera. Eu tive que retornar em casa e ir por detrás da jungle. Porque eu não estava encontrando o bioma da... O bioma do pântano. E galera, na verdade ele estava o oposto. Eu acho que eu tinha dado uma volta daquele vídeo passado. No vídeo que a gente explorou os biomas. Mas estamos aqui... Eu não sei se isso aqui é o mesmo bioma, tá? Eu fiquei completamente perdida. E eu fiquei morrendo de medo. Porque eu estava perdida com o meu cavalo, né, galera? Então o negócio não estava certo. Eu quero fazer a nossa base em um lugar que os monstros também não fiquem matando, né? Então a gente vai fazer aqui a nossa base. E antes que vocês me perguntem por que eu quero fazer uma base. Galera, aqui é um bioma muito distante de casa. E fazendo uma base, a gente pode formar bastante coisa e deixar aqui. E não correr o risco de morrer, sabe? Tipo, ah, eu morri e pá. Se bem que eu estou com o Keep Inventory. Mas vocês entenderam, né? Dá para a gente formar bastante. Aqui é muito longe. Então, enfim. Está bastante longe de casa, mas não está assim muito, muito, muito. Então no futuro a gente vai ter que pensar em um modo para fazer a conexão da nossa casa, né? Eu estou aqui com o machado e quebrando o negócio na mão. Mas beleza, pessoal. Está um pouco escuro. E cadê minhas tochas? Ai, meu Deus do céu. Uma guia de ficar tirando as coisas do baú para não... Para não... Como é que fala? Para não ocupar espaço e eu acabo esquecendo, né? Beleza, galera. Vamos fazer aqui algumas mesas de trabalho. Uma só, na verdade. Não preciso de tantas. Eu vou colocar ela aqui. E eu quero fazer uma cerquinha que é para o cavalo não... Vai. O cavalo não fugir, né? Eu acho que é assim. Exato. Beleza, ó. Já tem um Creeper ali. E como ainda não é lua cheia, não vai spawnar Slimes. Mas aqui é um bom lugar para farmar. Porque, pelo que eu pesquisei, a farm de Slimes é a mais complicada, tá, pessoal? De fazer. Então, meio que eu estou com um pouco de receio de fazer ela agora. Porque eu acho que a gente nem vai conseguir fazer uma farm de Slimes agora. Então, basicamente, a gente tem que optar por biomas ou cavernas. E cavernas é bem mais complicado do que o bioma. Então, eu prefiro ficar no bioma. Aqui não vai nascer. Mas assim que nascer, vai nascer um monte. Eu poderia fazer o seguinte, galera. Vamos aqui construir uma mini casa de pedra. Não tem problema ser de pedra, tá? É só para a gente ter um lugarzinho. Ah, tá. Já que foi para ali, fica ali, então. Para a gente se proteger. Eu não tenho tocha nenhuma. Então, eu tenho que tomar cuidado. E por que eu estou fazendo a parede desse jeito, né, pessoal? Opa, andinha. Vamos tirar aqui. Espera aí. Ok. Fazer assim. Beleza. Uma mini base para a gente se proteger. Ok. Você tomou oito meses de trabalho, mas você vai ficar... Eu vou ter que te pegar. Creeper, meu Deus. Meu Deus. Ele me viu? Ele me viu, galera. Perro! Perro! Creeper! Não, 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 não! Obrigado pela parte que me toca, viu? Creeper. Ok, galera. Começamos bem, né? Freneticamente aqui. Pelo menos ele destruiu a nossa mini casa, né? Mas, beleza. Vamos tirar aqui. Essa é para proteger, tá, pessoal? Isso aqui não vai ser nossa casa eterna, não. É só uma mini base para proteger a gente. Para a gente poder farmar aqui as slime balls, ok? Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Por que eu coloquei aqui, né, pessoal? Vamos tirar aqui para aproveitar a pedra, né? Ok, já vamos tirar aqui do canto. Eu acho que todos os cantos já estão de boa, né? Vamos fechar aqui. Janela por dois, tá bom. Precisa ser uma mansão também, né, pessoal? Porque a gente só vai ficar aqui para farmar slime balls. A gente não vai morar aqui para sempre. Se bem que aqui é um bioma bem legal, hein? Já vai amanhecer, será? Olha! Tem um slime ali, cara! Então eles não spawnam só. Nossa, galera! Ó, tem um slime ali já. Vamos lá pegar. Já vamos lá matar ele. E tem um zumbi também que me enxergou lá de longe. Olha aqui! Ai, caraca, cai na água. Cai na água com o zumbi é uma delícia, né? Vem cá. Opa! Já comecei farmando aqui? Deixa eu não ficar de olho aqui no... Ah, galera, não é só meia-noite, não. Se bem que eu acho que lua cheia já estava antes, né? Não sei, galera. Agora eu estou confusa. Vocês me falam uma coisa? Eu fiquei mais confusa ainda agora. Eu não sei. Será que eles spawnam dentro da água os slimes? Deixa eu ver. Ó, já temos seis, galera. A gente farmar... Se a gente farmar assim vai ser bom, hein? Ai, a gente precisa também fazer um caminho para subir de volta. Porque aqui está tenso. A gente tem que ficar fazendo parkour, né? Mas ok. Isso! Vamos usar a espada. Pode usar a espada. O zumbi está me seguindo? Ah, tá. Ok, já voltamos aqui para a nossa casa. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais slimes por aqui. Bom, acho que não tem mais slimes. Mas para fazer a nossa base já está tranquilo, já está legal. E o bacana é que aquela casa vai indicar onde estão as coisas, né? Tipo, onde eu estou exatamente. Porque eu acho que isso aqui não é o único bioma. Eu não estou lembrado desse bioma aqui. Então, eu acredito que é outro bioma. Eu provavelmente encontrei outro bioma. Porque aquele que a gente viu no vídeo era bem menor do que esse. Nossa, que bacana aquilo, cara. Olha, tem uma cachoeira de lava, velho. E aqui é cheio de... Como eu posso dizer? De vaca, galera. Então, passar fome aqui, não vamos passar, né? Ah, legal, pandinha. Oh, inteligência. Beleza. Vamos pegar aqui um carvão que é para a gente iluminar lá a nossa cabaninha. E, pessoal, esse vídeo não teve muita coisa. Eu acho que foi mais um vídeo de exploração do que coisa feita mesmo. Porque no vídeo passado a gente fez uma farm de cana-de-açúcar. Uma farm automática. Ah, legal. Deixei a madeira em casa. Ok. A gente fez uma farm 100% automática. Ela é uma farm que você não precisa ficar apertando alavanca nem nada do tipo. E enquanto você estiver online no seu mapa, ela vai funcionar. O que é muito bacana. Então, é uma farm bastante funcional. Você pode explorar seu mundo e ela vai continuar lá produzindo. Mesmo você estando distante. O que é bacana. Eu tinha visto dois tipos de farm. Que era uma farm com alavanca. E aquela farm ali. Aquela farm ali eu achei melhor. E por isso eu decidi fazê-la. Eu acho que não é uma farm comum e nem uma farm nova. Eu acho que... Essa farm que eu fiz, ela já é bem manjada. Claro que teve umas atualizações e pá. Mas eu acredito que seja uma farm que todo mundo conhece. Ela é muito simples de fazer. É compacta e muito fácil também de fazer. Você precisa só de uns minutinhos pra conseguir recurso. E de boa, né pessoal. Beleza. Já consegui algumas tochas aqui. O nosso cavalo precisa de um lugar melhor pra ele. Porque esse daí não tá legal. Então... O que que a gente vai fazer? Beleza. O que que eu ia fazer, pessoal? Eu não lembro, cara. Eu perdi o foco. Tocha. Tochas. Beleza. Vamos fazer tochas. Ok. Eu vou colocar uma tocha... E essa janela toda errada aqui. Vou colocar uma tocha aqui. Ok. Vou colocar uma aqui. E uma aqui fora. Beleza. Nice. E cavalo. Vamos preparar um lugar pra você? Cara. Vou fazer uma pá, galera. Pelo amor de Deus, né? A gente tá praticamente... Um tempão aqui. E não faz uma pá, cara. Como assim, né pessoal? Faz uma pá pra dizer. Tá muito... Oh... Coisa. Pronto. Beleza. Fizemos de pedra mesmo. Por enquanto. Não precisamos de mais nada. E vou abrir aqui uma área maior pro nosso cavalo. Porque ele ficar distante demais pode correr o risco dele... Se bem que eu acho que eu acabei de fazer besteira. Que eu acho que eu... Não. Beleza. Aqui dá pra subir. Então a gente vai quebrar só mais um. Para deixar ele aqui embaixo, pessoal. Dessa forma ele não fica tão apertado ali nas escadinhas. E eu vou deixar esse daqui pra gente subir. Beleza. Agora vamos pegar aqui a corda do nosso cavalo. Vem aqui, meu querido amigo. Nossa, eu joguei lá embaixo. E vamos pegar a cerca do cavalo também. Beleza. Agora a gente coloca a cerquinha aqui. Não precisa ser em outros lugares. Ué, eu não tinha pegado a corda? Que bizarro. E vamos deixar ele amarrado daqui. E beleza. Então está tudo certo, né? Vou fazer aqui também um machado. Machado não. Isso daqui. Fazer um machado também, né pessoal? Porque... Nossa, está acabando. E vamos plantar esses bagulho aqui, galera. Vamos plantar esses bagulho aqui. Beleza. Agora onde eu vou plantar? Acho que eu vou plantar bem... Nossa! Isso aqui é um absurdo isso aqui. Vamos plantar aqui, pessoal. Acho que não tem problema. Vamos plantar aqui. Contanto que os monstros não destruam, né? Vai ser uma delícia, né? Vamos pegar aqui. Eu acho que eles não vão destruir, não. A não ser que eu fique muito perto. Mas sei lá, né galera. Vai que... Destrói. Isso aqui é só para a gente se garantir aqui, né? Caso a gente for ficar mais tempo. E eu não sei se a gente vai ficar mais tempo, né? Porque como a gente está muito longe de casa, galera. É bom adquirir uma sobrevivência aqui, né? E pessoal, eu acho que esse vídeo era mesmo o objetivo. Era fazer uma base para a gente farmar slime ball. Eu quero fazer mais ou menos o cálculo de quanto a gente vai precisar para fazer... É... Eu acho que no caso seria um... Tem que ser um pistão de slime para cada estante de livro. Então, eu acho que a gente vai precisar de bastante. Não vai precisar de tanto. Eu também não quero muita coisa. Mas é sempre bom ter slime ball, caso eu queira dar uma automatizada na série. E pessoal, eu acho que vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mesmo, como eu disse, para a gente fixar aqui no bioma de pântano, né? Para a gente farmar slime ball. E pessoal, se vocês gostaram, já sabe, deixe um like. Se possível, também adicione aos favoritos para ajudar na divulgação. É muito importante. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.